Em mais vezes vou falecer novamente comigo Na hora do medo espero gritar por você Me pedir, me abraça e me leve e me volta pra casa E me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz e me tendo sorrindo Acordendo-se o tempo, você é o meu menino Apesar de estar sempre bem, eu não posso esquecer Do início a espírito, eu preciso escutar de você Lady Laura, leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me conte uma história 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 Oh, Lady Laura, vem pra casa Lady Laura, ficou numa história Lady Laura, passa a dormir Oh, Lady Laura Lady Laura, vem aqui E vem pra casa Lady Laura, ficou numa história Lady Laura, passa a dormir Lady Laura, oh Lady Laura, vem pra casa Lady Laura, ficou numa história Lady Laura, passa a dormir Lady Laura, oh Lady Laura